Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista dando uma ajeitadinha aqui na blusa que estava errada e esse é mais um vídeo do jornalismo do cotidiano eu acho que vocês gostam, né? porque eu vejo que tem alguns vídeos do jornalismo que está ali no topo da parada aqui do canal então eu sempre volto aqui com algumas dicas de jornalismo pra vocês porque eu sinto que vocês gostam a maioria eu acho que me assiste, não é jornalista mas eu acho que gosta desse conteúdo eu vou falar o que já está escrito aí no título do vídeo sobre jornalista freelancer você sabe o que é? Vem saber aqui nesse vídeo o jornalista freelancer, ele não trabalha para uma empresa específica ele pode trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo e exercer diversos serviços que seja de jornalista ou sei lá, de comunicação que engloba várias coisas como publicidade, relações públicas e tudo mais então ele é vinculado num contrato com aquela empresa mas ele não se dirige só àquele tipo de empresa aquela empresa onde ele está contratado ele pode ser contratado por outras ao mesmo tempo por contratos diferentes muitas vezes o jornalista freelancer ele trabalha como pessoa jurídica ou então ele é um microempreendedor individual que é o famoso MEI então ele acaba fazendo, fundando uma microempresa para que ele possa estar exercendo aquela função porque muitas vezes ele acaba gerando uma nota fiscal para aquela empresa para que ela possa pagar ele de alguma maneira muitas vezes é por depósito em uma conta de banco para você trabalhar teoricamente legal nessa área para que você possa estar respeitando todas as questões seja burocráticas ou seja de pagamento você precisa pelo menos ser um microempreendedor e você precisa emitir nota fiscal do que você está fazendo do trabalho que você está exercendo mas você pode fazer um contrato por fora para que você receba mas depende, eu acho que acaba sendo um pouco ilegal então é preferível que você acabe seguindo todas as normas jurídicas necessárias algumas dicas em relação ao freelancer que eu vou falar aqui no vídeo a primeira que eu falo é sobre a questão do horário flexível o jornalista freelancer ele precisa determinar um horário para trabalho mas ele precisa estar alerta quanto a eventos que provavelmente ele possa participar a reuniões que ele tenha que comparecer produzir algum conteúdo para que ele entregue dali um ou dois dias, por exemplo então ele organizar a sua agenda para que ele possa produzir aquele conteúdo para que ele possa trabalhar para aquela empresa para que ele possa estar naquele evento e ele não se atrapalhar com isso muitas vezes a pessoa trabalha como home office então ter o escritório dentro da sua casa vai precisar sair para algum evento para cobrir alguma coisa dependendo do tipo de serviço que você está fazendo mas muitas vezes você tem o próprio escritório dentro de casa na questão do pagamento existe uma regra necessária para seguir tanto pela parte do próprio jornalista quanto pela empresa há um determinado valor para a produção de um texto para a produção de uma foto para participar de um evento para uma viagem, por exemplo se o jornalista precisa se deslocar para algum outro lugar e isso você pode encontrar principalmente no site do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal que é o principal sindicato da categoria eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem essa parte do jornalista freelancer um adendo sobre essa questão de pagamento é necessário que você siga principalmente a empresa siga esse pagamento porque se depois o jornalista for lá e jogar na tua cara que você não pagou ele direito como é que você vai se defender disso? é complicado porque você precisa respeitar as regras e você precisa respeitar a questão da categoria e principalmente que é bem provável que a empresa que esteja te contratando conheça o que você faz e conheça a categoria então é preferível ficar atento a essa questão o freelancer precisa estar atento ao mercado então ele precisa saber a movimentação do mercado da sua área ou até mesmo do mercado financeiro do mercado de empregos para que ele possa criar novas oportunidades e que ele possa ajudar novas empresas você por exemplo estar numa nova empresa você ajudar a comunicação de uma nova empresa é muito importante porque ela não está totalmente no mercado ela está começando agora então você não sabe como é que vai ser você não sabe como é que você vai colocar aquela empresa por ela ser nova então um jornalista esse auxiliar esse analista por exemplo de marketing ou de comunicação vai te ajudar muito a você saber como entrar no mercado e a como você estar atento às novas oportunidades e o jornalista tem que estar atento a isso também uma dica que eu dou é sobre a questão de você ser um especialista não é tão seguro você ser um especialista de uma coisa só por exemplo ah, eu sou uma pessoa que trabalhou por muito tempo na rádio ou na televisão ou escrevi muito para jornal impresso você ser especialista nisso é ótimo só que você conhecer outras mídias é melhor ainda você ser especialista na rádio mas você conhecer bastante a TV o jornalismo impresso, internet e tudo é importante você conhecer isso porque você não sabe como que vai ser o trabalho que você vai estar ah, mas eu fui contratado para ser o cara que vai filmar lá ah, mas se você precisar fazer uma outra coisa diferente você não faz então, ah, você simplesmente determina no seu contrato que você não vai fazer nada se você for proativo para isso ou você se jogar para aquela oportunidade a pessoa vai gostar de você tudo bem que a concorrência não vai gostar mas a empresa vai gostar e a empresa vai querer te contratar de novo espera só um minutinho, celular segura aí a pessoa vai querer te contratar de novo ela vai querer o seu serviço você tem que mostrar você tem que se mostrar você tem que jogar na cara da pessoa e falar assim pessoal querida tô aqui ó oi, alô, oi, tudo bom? e aí? então, é... eu sei fazer um monte de coisa vamos lá? vamos pra nós? eu tô com um certo desespero aqui tô com um certo desespero tô me vendendo aqui nesse vídeo tô me vendendo aqui nesse vídeo mas, é exatamente isso que o jornalista freelancer tem que fazer ou não só o jornalista freelancer todos os jornalistas todas as pessoas elas precisam ter uma proatividade você não tem que ficar esperando a pessoa te dar o serviço você vai ficar esperando? não tá a... a outra não, vai lá, pergunta ó, eu terminei isso o que eu posso fazer agora? a pessoa vai gostar da sua iniciativa de estar ajudando o portfólio é muito importante pra isso todas as mídias que você trabalhou todos os locais que você trabalhou que você produziu é importante você fazer isso o portfólio, ele tem diversos sites pra você conseguir fazer isso mas, o WordPress é muito importante é a ferramenta, eu acho, que mais completa vamos dizer assim, pra que você possa fazer eu fiz um esses tempos atrás com algumas coisas que eu produzi vou deixar ele aqui embaixo como exemplo não estou me vendendo mais uma vez nesse vídeo mas eu vou deixar aqui pra vocês verem como fazer como estar nessa área o vídeo é mais voltado pra questão do jornalista mas se você que trabalha com alguma outra coisa que consiga fazer um portfólio na internet principalmente também é muito importante você divulgar os seus trabalhos nas redes sociais também é importante você estar atento às suas mídias estar atento às pessoas que você está adicionando a postagem daquelas pessoas nossa, aquela pessoa fez uma postagem legal eu vou segui-la aquela postagem é legal eu vou dar um comentário importante também você se divulgar você estar participando você ser participativo você está engajado você está atento a pessoa que vê você comentando você faz um comentário interessante a pessoa fica atento a você e você sempre acreditar no seu potencial eu vou conseguir eu vou trabalhar eu vou me dedicar àquilo claro, isso é o mais importante não adianta você ter tudo o que eu falei até agora e você não acreditar no potencial nas suas tarefas no que você é na sua formação entendeu? presta atenção nisso bola pra frente aí pro Brasil tchau pra você e aí, você já trabalhou como jornalista freelancer? deixa seu comentário aqui embaixo quero saber a experiência de vocês em relação a isso como que foi se é legal se você trabalha ainda hoje com isso comenta aqui embaixo pra eu saber siga nossas redes sociais deixa o joinha que ajuda bastante se inscreva no canal pra gente continuar crescendo e compartilhe o vídeo para os seus amigos nas suas redes sociais pra que as pessoas também possam me ver esse é mais um vídeo do jornalismo do cotidiano gente, até a próxima semana tchau pra vocês